TV Shopping Gourmet, oferecimento Essencial Casa. TV Shopping Gourmet de volta, abóbora fervendo nesta panela e agora vamos continuar com a nossa receita. Câmara, você está sentindo o cheirinho? Está sentindo? Que delícia, vamos lá então. Agora nós vamos colocar num liquidificador, o ideal dona de casa é que você tenha muito cuidado ao bater qualquer alimento quente no liquidificador. Então Denise, eu ia fazer essa pergunta para você, porque a minha mãe me ensinou que não se bate nada quente no liquidificador. Exatamente, mas a gente na cozinha profissional, a gente acaba fazendo isso. Então, para você não correr nenhum risco aí na sua casa, espera esfriar um pouquinho. E se tiver com pressa e quiser bater, tem alguma dica que você dá? Tem sim. Esse caldo nós não vamos usar. Agora eu vou colocar aqui. Vai colocar aqui? Vou colocar aqui. Então eu vou... E tem uma dica. Qual é o perigo aqui de estar fazendo, batendo um líquido quente? Ele vai criar pressão e pode explodir em você. Meu Deus. Então não faça isso em casa. Espera esfriar, mas aqui a gente não tem como esperar. Então a gente coloca um pano, aperta e bate. Olha, eu gosto nessa textura aqui, tá? Olha que lindo. Então ele volta para a panela, Denise? Volta porque agora que ele vai pegar, a gente vai colocar o anis estrelado, para ele pegar o sabor dessa especiarita. Gente, olha que gracinha isso. Olha que lindo. E tem um cheiro delicioso. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Denise, quantos anis você vai colocar aí? Eu vou colocar cinco, que é para ficar com um sabor bem acentuado, que eu gosto do anis estrelado. Vou já acertar o tempero, né? O sal. Cada um, aí a seu gosto. A sal nunca é bom abusar muito, né? Não. É que como ela é um pouco doce. E a pimenta, que eu sempre, sempre mou na hora. Eu acho que quando a gente compra aquela pimenta moída já, a gente nunca sabe o que tem no meio, moído. E o sabor também, né, Denise? Porque dentro de cada grãozinho, a pimenta guarda o sabor. Exato. Denise, como que a gente sabe que está comprando um moedor de pimenta bom? Porque eu já comprei moedor de pimenta, não desse automático como o seu. Desse que você vira. E você fica, vira, 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 vira. E a pimenta fica pulando lá dentro. É. E não mói. Na verdade, não tem dica. Na verdade, é sorte. Às vezes você compra uma marca, ela é maravilhosa, você vai comprar de novo a mesma marca. É sorte. Não tem jeito. O jeito é levar a pimentinha lá na loja e você experimenta lá. Pra ver se dá certo. Agora, se você for optar por um elétrico, não adianta querer economizar no elétrico. Ele vai resolver o seu problema, mas não adianta querer economizar, porque ele não vai ter força no motor. Qual que é, mais ou menos, por volta de quanto deve custar um elétrico desse? A média de 100 reais. Bom, também cozinha é investimento. É uma coisa que você compra pra você ter pro resto da vida, né? Exatamente. Se você curte, se você gosta, acho que vale a pena. Quanto tempo esse purê vai ficar aqui? Cinco minutos. Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, porque... Você achou que tá? É. Pra ficar um creme mesmo gostoso, né? Olha isso, que delícia. Depois de cinco minutos refogando aqui, agora Denise vai montar o prato pra nós. Lembra do Parma? Olha como é que ele tá. Ele secou, ficou crocante, né Denise? Exatamente. Agora, olha que legal as opções que você tem pra servir isto. Esse prato. Esse é um prato, né? Que a gente usa muito em restaurante. Eu venho sempre com papel pra não sujar a borda, né? Já que você vai... Tá trabalhando aí agora como um gourmet na sua casa, mostrando os seus dotes. Vamos pensar na apresentação. Esses detalhes são super importantes, né Denise? Importantíssimos. Olha só que simpático. Né? A opção que eu falei de servir numa xícara de chá. Né? Na xícara a gente pode tomar mesmo, como se estivesse tomando um chá, né Denise? Exatamente. Aí você não usa colher, né? Não. Você pode até servir com uma colher, né? Pra facilitar a vida das pessoas que querem raspar até o finalzinho. Com certeza, todos vamos querer fazer isso. Né? Todos vamos querer raspar. Uma outra opção que eu coloquei aqui também, são alguns copinhos que você pode servir. Esse creme frio também, né? Deixa ele um pouquinho mais líquido, porque a hora que ele esfriar ele vai ficar mais espexo. E você pode estar servindo nesses copinhos. Coloca numa bandeja, deixa em cima da mesa, né? Um charme pra servir num... como uma entrada de uma recepção. Nossa, muito legal. Olha só. Olha aqui que delícia. Você pode simplesmente encaixar assim, ou você pode quebrar mesmo. Olha o creque-creque. E colocar por cima. Olha que maravilha. Nossa, tá me dando água na boca. Se você quiser usar a parte boa e má, né? A gordurinha, que eu acho que é perfeita. Ah, mas um pecadinho desse tamanho aqui não tem problema, né? É um pecadinho. Exatamente. E agora nos copinhos também, você coloca. Exatamente. Eu acho que no copinho é legal você quebrar mesmo, né? Porque a ideia é que a pessoa não use talher. Bom, agora chegou aquela hora difícil, né? Que é a prova, o teste. Vou pegar aqui o creme. Obviamente que eu vou querer um pedacinho do Parma. Com licença. Com licença. Hum! Ele tem a suavidade da abóbora misturada com anis e a personalidade do presunto de Parma, Denise. Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Fácil, né? Isso, vai falando aí. Vai fechando o programa aí. É muito fácil de fazer e eu acho que você pode ter essa opção na juvadeira para receber os amigos frio, quente. Você pode decidir na hora como é que você vai servir. Mudou o tempo? Esquentou. Tá calor? Põe no copinho e serve frio. Maravilhoso, Denise. Muito obrigada. TV Shopping Gourmet volta semana que vem com muito mais coisa bacana para você. Já sabe onde achar essa receita? www.redetvshopping.com Um beijo. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. E a gente volta, né, Dê? Claro. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí TV Shopping Gourmet. Oferecimento Essencial Casa.